Ética, honestidade, competência, qualidade, espírito de equipe e perseverança na busca de objetivos são os valores que guiam a Medilab. Nossa missão em atingir e superar as necessidades e expectativas dos nossos clientes em medicina laboratorial teve início em 2006. Desde então, nosso objetivo é ser reconhecido como uma empresa referência na área de saúde. Hoje, contamos com várias unidades espalhadas por Montlevade região para melhor atender os nossos clientes. Tecnologia de ponta está inserida em nosso cotidiano. Aparelhos modernos, automatizados, colaboradores altamente capacitados tomam conta das quase 25 mil análises realizadas mensalmente. Controle de qualidade rigoroso com certificação nacional Control Lab e procedimentos de qualidade e segurança são monitorados sistematicamente para garantir a nossos clientes o melhor resultado sempre. Isso nos dá um caráter de empresa que faz o bem. Parcerias e apoio a campanhas sociais faz parte do nosso DNA. Excelência reconhecida em âmbito nacional através dos diversos prêmios conquistados ao longo de nossa trajetória. Medilab. O melhor resultado é a confiança. Imperação Violet. 구 Pinterest. Pil Kne tegenover. La simultaneous motorola- ibib frickin daquele momentoCIas.